Eu estou aqui agora com a Raquel Novaes, que ministrou um portfólio comentado para a galera do turno da noite. Raquel, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional e acadêmica, por favor. Eu formei aqui em 92, em jornalismo. Foi um período absolutamente marcante na minha vida. Tive contato com professores muito capacitados e que viraram grandes amigos. Aqui na academia, aqui na PUC, eu fiz grandes amigos, que me relacionam até hoje, profissionalmente também. E tive um conteúdo que até hoje eu mobilizo. Então, profissionalmente, eu me lembro de conteúdos, de discussões que fiz aqui nessas salas com meus colegas, com os professores. Foi uma trajetória absolutamente marcante na graduação. Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado na UFMG. Mas essa base que eu tive aqui na PUC, ela permanece e ela faz parte do meu dia a dia profissional. Você poderia nos falar um pouco também sobre as diferenças de atuar nos órgãos públicos e também nos órgãos privados, por favor? Eu fiz agora 21 anos de formada e tive experiências em prefeituras, em órgãos públicos e também em empresas privadas. O público e o privado, eles têm dinâmicas diferentes, processos diferentes, mas nós como profissionais de comunicação, nós temos atitudes que têm que ser muito similares, que é o compromisso com a profissão, compromisso com a informação, compromisso com o planejamento estratégico. A nossa atuação como profissional, ela não tem que mudar porque você está no público ou no privado. Você tem procedimentos diferenciados, mas o profissional, ele tem que se ater ao seu conteúdo próprio. Não tem que diferenciar se está público ou privado. E foram experiências fenomenais, com diferenças, com dificuldades. Em alguns órgãos públicos, os processos são mais lentos, mais burocráticos, mas nem por isso você tem que ter uma atuação lenta, burocrática. Antes, muito pelo contrário. Nesses lugares, eles exigem muito mais de você, de uma dinâmica, de procurar estratégias para, inclusive, vencer esses trâmites. Você fez parte da monitoria de vídeo, da monitoria de fotografia. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a experiência nas monitorias aqui no prédio. Eu, na minha época, a gente podia fazer monitoria a partir do quarto período. E eu fiz o seguinte cálculo. Se eu fizesse, eu gostava muito do Marco, e gosto até hoje, leio. Se eu fizesse monitoria no Marco, eu não teria como fazer a monitoria de vídeo, no sentido de operar a ilha, aprender a fazer câmara, e fotografia a mesma coisa. Eu não ia poder entrar no laboratório, revelar, fazer esses processos todos. Então, eu fiz o seguinte cálculo. Eu vou escrever para o Marco, já ia aprender a diagramar com Zé Maria, e Zé Maria aprendia até hoje, eu sei diagramar por conta disso. E aí eu fiz a prova para a monitoria de vídeo e, na sequência, para a monitoria de fotografia. E foi sensacional, porque com o Marcos Palmer, à época, eu aprendi a editar naquelas ilhas analógicas. E tive o prazer de ter muito contato, como eu fazia jornalismo de manhã, com as turmas de publicidade e relações públicas à noite, porque o meu horário de monitoria era à noite. Então, também foi um aprendizado de editar a vinheta, de ver qual era a linguagem da publicidade, de editar os vídeos deles, também de RP, fazia os vídeos institucionais, acompanhava os grupos, não só como cinegrafista, mas também depois editando, vendo como é que casava imagem, contexto. Foi uma experiência que, durante os meus 20 anos e até hoje, eu uso muito esse conhecimento que eu aprendi aqui nas monitorias. Agora me conta, o que você está achando dessa volta para a escola? Voltar aqui depois de tantos anos de formada e poder falar para esses alunos aqui hoje. O que você sente nessa volta? Olha, não é a primeira vez que eu volto aqui ao Prédio 13, né? Já voltei outras vezes. E todas as vezes que eu volto aqui, é uma sensação tão boa de que isso aqui é meu lugar, de que isso aqui fez parte da minha vida, isso aqui são as minhas melhores memórias de estudante, da minha vida estudantil, estão aqui. O ano passado, minha turma, nós fizemos 20 anos de formado, nos encontramos, festejamos, e todos os casos que a gente tem para contar, as experiências, tanto de conteúdo, porque a gente aprendeu muito, mas de amizade, de troca de experiência, de vivência nesse Prédio 13, são absolutamente sensacionais. E como, para a gente encerrar, como você considera o Festival de Comunicação e Artes? É um evento super importante para os alunos, são conteúdos muito interessantes, e principalmente por essa troca, né? Eu acabei de falar dessa minha trajetória como jornalista durante 21 anos, e como eu tenho uma trajetória que não é aquele jornalista típico, né? Aquele jornalista que vai para a redação, repórter, televisão, jornal, eu trabalhei sempre muito mais em assessoria de imprensa com comunicação integrada, é muito rico você ter esse espaço para trocar, e os alunos do primeiro, segundo período, que ainda têm dúvidas em qual habilitação fazer, e ter a possibilidade de falar com eles, olha, nada é excludente na vida, tudo você pode ir organizando, rearranjando, eu fiz jornalismo, mas tive experiências fantásticas com publicidade, com relações públicas, enfim, é uma semana que tem que abrir os horizontes dos alunos no sentido de que comunicação não necessariamente tem que estar numa caixinha, e quanto mais hoje, na minha época a gente já tinha que ser múltiplo, pensar muito mais arrojado, hoje isso exige muito mais, né? Porque a informação, ela está circulando por todo mundo, ninguém tem mais autoridade sobre informação, muito embora nós profissionais de comunicação tenhamos que continuar comprometidos com veracidade, com busca de várias versões, conteúdos estratégicos, articulados, e compromisso mesmo, né? Com verdade, e que não é verdade absoluta, enfim, dá para falar um monte de coisa, mas essa semana tem que possibilitar aos alunos essa visão de que nada é excludente, que trajetórias profissionais são feitas dia a dia, a partir daqui dessa escola. Ok, muito obrigado pela entrevista, Raquel. É isso aí, Guilherme Amâncio, para o FICA 13.